Vou jogar, pode jogar? Pode jogar, vou jogar hein Vocês me deixam? Se vocês deixarem jogar, eu jogo Pode jogar? Se vocês falarem, joga, eu jogo Vai? Tá bom, então vamos jogar Vira muito forte Ai, tô nervoso É, padrão né Padrão de qualidade de jogo do demônio Nada, ficou alto pra caralho Porra, tá maluco? Olha o bicho, ai meu Deus Caralho do bicho do frambol, porra Tô emocionado Caralho, mano Ah, o bichinho aqui também Nossa, ai que saudade Chupa meu pinto então, seu paga Boa noite, Peralta Poderia mandar o salve do japonês Se afogando na banheira para mim Um forte abraço Vezão, obrigado pelo cessap de onze meses Onze meses? Caralho, tier 3, hein Meu único tier 3, tamo junto Caralho, que emocionante Mano, o Chiba Foda-se, eu vou deixar registrado no vídeo Chat, o Chiba essa semana foi num motel Só pra tomar banho de banheira Fala aí Quem viu, viu Quem viu no vídeo, viu Não vou repetir Opa, obrigado pela recepção Não Boa noite, aham Oh, aham Uhum Aham 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 Ela falou sobre o THE Game Poxa, vocês querem que eu leia junto? Não, né? Tem dupla... tem narração... narração... Um pouco de luz para você, um pouco de luz para você, e um pouco para mim. Ah, que lindo. A parte triste é... Hoje é o dia em que ela morrerá. Ah, eu posso te ouvir agora. Oh? Você pode? Hum-hum. Você está dentro da minha cabeça ou algo? Hum... Bem... ok, sim. Ok, eu vou te chamar... Mr. Voice. O que você disse sobre eu morrer hoje? Morrer? Não. Ninguém disse nada sobre quem morrer hoje. Ah, ninguém disse nada? Você sabe, eu preparo um jogo para você. Um jogo, de verdade? Para mim? Se você puder chegar ao fim do jogo... Mas isso aí não quer dizer morrer, não. Eu vou te dar uma felicidade. De acordo? Eterno de felicidade? Eu acho que eu poderia dar para a minha mãe. Erick, obrigado pelo seu sub-tier-um. Estamos... Caralho, esse beijo... Caralho! Caralho, Erick! Eu nem sabia que eu conseguia fazer esse som, tá, porra? Aparecia som de efeito? Obrigado, mano. Seja bem-vindo. Caralho, mano. Você é louco. Ok. Eu vou fazer isso. Ai, eu tô jogando. Eu tô jogando? Eu não tô jogando, não. Tô jogando! Ah, é porque eu sou... Ah, tô jogando, tô jogando. Calma aí, chat. Eu vou mover o chat, porque o chat pode aparecer na frente da... Calma aí, calma aí. Não vem zoar o sotaque da menina aqui, não, hein? Zoar o sotaque da Miss Forte eu não vou entender legal, não, hein? Olha lá, hein? Vambora! Tá valendo. Tô jogando. Ai, meu Deus, que emoção. Como é que eu... Como é que é? Espaço. Manda um facinho, manda um facinho. Manda um facinho, manda um facinho, Miss Forte. Passinho dos Leleque. Caralho! Ai, o raposo do caralho! Benjamim! Olha, eu fiz essa foto. É um facinho que eu vejo fora de minhas escrituras algumas vezes. Eu o chamo de Benjamim. Ele é um facinho muito bonito. Ah, eu não me importo muito por facinhos. A raposa é meu amigo? Será que a raposa é meu... É um facinho que eu vejo fora de minhas escrituras algumas vezes. É um facinho que eu vejo fora de minhas escrituras. E quando eu venho aqui, eu posso sonhar e viajar longe de longe. Eu entendi. Agora fiquei sad depois de 2016. Esse é Babsy, o guardião do lugar secreto. Você vê esse olho? Ele conseguiu isso de uma batalha contra um monstro. Um monstro? Ela é inglesa. Isso parece escuridão. Ela tem sucesso em inglês, não tem não, gente? Tô maluco. Esse é meu diário. Ninguém é capaz de ler. Quer ver? Ué, não posso ver. Ela falou que ninguém podia ver, porra. Miss Fortune Ramirez. Tá bom, ela não é inglesa. Eu gosto muito de brincar com meus brinquedos. Eu gosto de falar com eles porque é divertido. Eu sou tão bonita. Você desenhou tudo isso? Sim. Gostei. Querido diário, eu desenhei na escola. E quando voltei, fiquei no meu lugar secreto conversando com o Babsy. E consegui ouvir ele. Também vi uma raposa andando lá de fora do meu quarto. Acho que o nome dele é Benjamin. Mas como é que ela chegou nessa conclusão? Benjamin. Ah, não? Miss Fortune é furry? Sim. Não acredito. Querido diário, papai mentiu pra mim hoje e eu não vou para o parque. Me arrumei toda, mas ele não se importa. Eu fiquei triste e chorei muito, mas falei para a mamãe que estou bem. Tenho medo de falar que estou triste e ela ficar brava. Às vezes, eu não sei o que sentir. Ninguém me ensina como sentir. Queria que na escola ensinassem de onde vem os sentimentos de verdade, sem historinhas. Mano, desenho. Querido diário, está certo sentir algo por uma raposa? Eu não acredito que estou jogando jogo furry. Pepeco de amor. Isso é o que é isso. Benjamin, a raposa veio me visitar quando eu estava lá fora. Nós nos olhamos e meu coração bateu mais forte. Parecia que eu ia vomitar, mas no bom sentido. Então ele correu porque minha mãe gritou dizendo que o jantar estava pronto. Querido diário, meu pai bateu na minha mãe. Isso é normal? Eu deveria bater em quem eu amo? Isso não parece... Eu estou rindo do desenho, gente. Eu juro que eu estou rindo do desenho, velho. Quer dizer, eu não estou rindo do desenho em si. Mano, como é que eu vou explicar isso, velho? Ai, é foda, mano. Talvez o papai não perceba que também está me machucando quando bate na mamãe. Eu prometo nunca ser igual ao papai. Hoje eu brinquei que pegava um avião para o Japão e vi coisas interessantes que eu sei sobre o Japão. Porque meu amigo é japonês. Caralho, é a história da minha vida. Tem um furry, tem um japonês. Caralho, eu estou achando que eu sou a Miss Forte. Só falta ser apaixonado pelo raposito. Meu amigo japonês, fala japonês. Tá bom, não é o Chiba. Tá bom, não é o Chiba. Isso é um problema. Quando queremos conversar, é difícil nos entendermos. Mas eu gosto dele. Ele usa botas bonitas e um chapéu de cowboy. O nome dele é Hiro e ele é um fantasma. Eu o desenhei, mas nunca mostrei para ele. É, o Chiba é um safado mesmo. Querido diário, olha, eu peguei glitter na escola. É muito brilhante e nós usamos para fazer cartões de Natal. Eu acho cartões de Natal tão bonito. Caralho, ele está quase no Natal. É a história da minha vida mesmo. Mas eu não acredito em Papai Noel. Se esse homem pode dar presente para todos, então por que ele não dá água e comida para os pobres? Caralho! Eu vi na TV que existem pessoas em outros países que não tem o que comer. Enfim, eu não acredito no Papai Noel. Mas o glitter é maravilhoso. Eu sinto que posso jogar glitter em tudo que me deixa triste e irritada para ficar tudo bem. Isso me faz sentir menos triste. Caralho, isso a minha vida é o futuro. Querido diário, eu fui pegar tomates com a vovó. Eles cheiravam bem. Eu vi borboletas e outros insetos. E aí eu comi dois tomates e fiquei cheio. Querido diário, eu estava andando de triciclo porque nós não temos dinheiro para comprar uma bicicleta. Então eu olhei para o sol. Eu comecei a chorar porque eles começaram a doer. Minha mãe disse que não se deve olhar diretamente para o sol. Querido diário, hoje foi divertido porque eu fui para o lago e vi pássaros voando e peixes na água. De repente eu senti uma água morna perto do meu bumbum. Querido diário, como você está? Estou bem também. Eu preciso fazer a edição de casa, mas eu não consigo parar de pensar no Benjamin. Mano, é fúrbido. Encontrei uma foto minha de quando eu era pequena. O tempo voa, o bolo parece gostoso. Ideias para a fantasia de Halloween, mocinha raposa. Olha essa foto, eu era um sotaque social. Muito linda. Agora eu sou uma sotaque social. Eu sou uma pequena sotaque. O sotaque dele é bom demais, velho. O sotaque dele é muito bom, mano. Ah, acabou o diário, chate, acabou o diário. Eu amo meu livro de clareira. O que eu faço com o meu livro? Levo o livro ou deixo o livro com o Bubsy? Eita porra, caralho, eu não sabia que eu tinha que tomar a decisão. Vou deixar, vou deixar, vou deixar. Não, eu vou deixar aqui. É para o meu amigo, chate. É para o meu amigo. O meu amigo precisa do livro. Vocês acham que eu levo mesmo? Eu amo meu livro de clareira. Ah, mano, agora muita gente falou leva, vocês mexeram com o meu psicológico. Vou levar essa porra. Eu vou levar comigo se eu fico, ok? Ok, ok. Ok. Vamos embora. Ah, eu já falei com o Furry, já dancei um break. Vamos dançar um break. Eu gosto de mover meu corpo. É a música que vai para sempre. Vamos embora, vamos embora. Ai, tem coisa no chão. Olha, eu fiz esse paper dolls myself. Essa é Kimberly, e essa é Steven. Eles estão em uma jornada, lutando super-evils. Caralho. Peguei o glitter. Peguei o glitter. Ai, eu fui emocionado. Eu vou jogar glitter. Para de dançar. F para jogar glitter. Ai. Calma, o que? Eu vi um monstro aqui, uma vez. Eu mostrei o dedo e nunca. Que isso, Miss Furry? Que isso? Puta que pariu, caralho. Decisão da minha vida. Não. Decisão da minha vida. Puta que pariu. Meu Deus, que brinquedo eu vou levar. Ok. Decisão mais difícil da minha vida inteira. Vou levar a pedra. Não sei. Não sei. Não sei. Eu vou levar a pedra. O quê? Sim. Eu o chamo Stony. Porque ele é uma pedra. Entendeu? Stony? A pedra? Isso é muito inteligente. Obrigado. O barulho está cheio de... Mano, não, não. Não, não, não. E assim, você sabe, eu gosto de pincelar o barulho em coisas para que elas se tornem maravilhosas. Puleza, B. Shadam! Felicidade em tudo. Cara, eu estou indignado. Ei, você. É comigo? Ai, ele está falando comigo. Aham, aham. Vamos manter isso um segredo entre nós. Tudo bem? Não. Ah, raposa do caralho! Ai, meu Deus. Essa é a mamãe. Ela também é uma pedra. Como assim também? Não. Eu estava muito no ano passado. Entendi. Mãe gosta de coletar glasses. Eu rompei um pouco de uma vez por roubando muito rápido. A mamãe descobriu quem o fez? Não. Mas eu tinha um pedra de glasses no meu chão por, tipo, cinco dias. Criança? Não posso correr! Vai! Mano, eu sabia que isso ia acontecer, velho. Eu sabia que isso ia acontecer. Ah, fude com tudo, cara! Porra! Ah, velho. Eu sabia que eu ia derrubar essa porra. Não confia nele, não. Ele não deixa eu falar que você vai morrer. Ai! Conservar... Conservar? Consertar o vaso. Vou consertar o vaso. Lógico que eu vou. Eu vou. Eu vou. Ai, eu vou. É? Hã? Como é que eu faço isso? Ai, meu Deus. Eu vou. Caralho, isso é jogo mesmo. Eu tô jogando, hein? Olha, isso que é jogo. Eu jogo no jogo. Aonde eu ponho isso? Chat, não sei consertar, não. Me arrependi já. Me arrependi, chat. Opa! Opa! Hã? Opa! Calma. Calma, chat. Tô com dificuldade. Aqui, ó, pô. Ah, tá chancando manjo. Lógico que eu manjo, velho. Esse aqui é aqui, ó. Não é esse aqui, não. Calma, tô brincando. É esse aqui, ó. Tá lá. Calma aí. Chupa meu pinto, então. Chupa você. Beleza. Calma aí que eu já vejo. Aham. Aham. Ah, mulher. É que tá lá, porra. É, é, é. Fala dele, fala dele. Como é que... Chat? Chat, como é que eu... Como é que eu boto a rosa ali dentro? Será que eu tenho que fazer assim? Chupa meu pinto, então, seu... Viram, viram? Nick, M e Lua. Obrigado pelos seus subs. Tamo junto. Dois meses e oito meses. Ah, eu sou o Concertas. É o Concertas, porra. Não pode ver a foto do carro, não? Ai, seus pais. Mami said she married daddy because she was expecting me. She wanted to have an abortion. But it's illegal. And against the law. That's kind of the same thing. Yes. É um jogo amigável, né? É um jogo que, caralho, é possível. Meu pai, seu amigo, era um procurador. E matou esse moço. Sua filha, Erika? Ela pensou que sua arma era um... Mano! Ela disse, Bang, bang, para sua mãe e seu pai. Depois, seus pais morreram. E ela estava tão triste. Cara. Cara. It smells like cigarettes in here. Yeah, that's my mommy. She also likes to drink juice a lot. Well, are you ready to complete your first mission? Yes, I am. I am going to get that prize. O que a gente tem que fazer mesmo, Miss Farquhar? Pelo amor de Deus. Oh, that rabbit's again. When will Daddy learn I like them alive? Que? Ah! Ai, fiquei feliz. Fiquei feliz. Que merda é essa? Mami, this meal's really bad. What is it? Dead animals. That's what it is. Yaks forever. Mano. Mami, this meal's really bad. What is it? Cara, que porra é essa? Sai, eu já sei. Eu só queria ver se ia mudar. Não pode jogar? Isso aqui, não pode. Yay! Happiness to the soup! Eu posso! Caralho, eu te amo tanto. Eu tô muito forte. We had a lovely dinner last night. Mommy wasn't that drunk and Daddy actually said hi to me. Ai, velho, a vida é muito boa. When I grow up, I want to be just like my mommy. Não, não, não. Taca glitter nessa mulher do caralho. Boa! Filha da puta de mulher. That's today. Today. Ai, vou ser feliz. Avisaram a mamãe que vou sair? Sim, né? Ué! I'm going out to play, mommy. Cagou pra mim, né? Filha da puta. Good day, morning. It's afternoon, Miss Fortune. Ah, ok. Cuide sua vida, cuide sua vida. Good afternoon, morning. O que eu posso fazer? Ai, eu posso fazer tanta coisa. Tô emocionado. Corre, corre, corre. Ah, eu não posso passar na árvore, não. Por que eu corro com o pé manco? This is where I first saw him. Não, deixa a nós pegar esse forro aí que você vai ver. Não, pelo amor de... Não, não. Não, não. Não, não. Aí falou uma verdade. A fox criminal? Falou uma verdade. That's silly. Toda raposa criminosa. Toda. This pool smells like a toilet. Because I pee on it. Mano. That is disgusting. Not as disgusting as when my daddy puked in it. That was disgusting. Ah, mano. Esse gato não é... Não é, né? This is where daddy often slips. Daddy? Cara aí, que estranho. Achei que o cara ia pular. Não é o gato da Fran, é? Hello, kitty. Here. Come. Come, kitty. Kitty, kitty. Kitty. Eita, porra. Achei que era... Kitty, não vai. Não. Damn it. Vou jogar glitter em tudo nessa porra. Vou jogar glitter na piscina. Vou jogar glitter no carro. Vou jogar glitter em tudo. Eu quero que se foda. É... Viagem, família. Que mais? Piscina de mijo. Ah, não tem nada na piscina de mijo, não, né? Queria que a piscina de mijo ficasse da hora. Então, antes de continuarmos, você precisa saber as regras do jogo. Tem regras. Ok. Lembre-se, você vai dar escolhas na sua jornada. Ok, escolhas? Não tem direito ou errado. Tá bom. Só consequências. Ok, ok. Só consequências. Quando você ganha o jogo, o prédio da felicidade eterno é o seu. Beleza. Estou pronta. A sua próxima missão é a cruz dessa rua. Puta missão, hein? Eu posso fazer isso. Vai ficar um cometa na minha cabeça, né? Olha o que? Qual é o carro? Não. Ok, eu vou. Eu vou. Corre, 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 corre. Ai, caralho. Que porra é essa, capeta? Foge, foge, foge. Mano, deixa eu sair do meio da rua, diálogo do caralho. Estou preso. Estou livre. Estou livre. O corvo morreu. Olha, um pão dormido. Vamos lá, Miss Fortune. Vamos lá. Dormiu, eu quis dizer. Dormiu, falei errado. Falei errado, ele dormiu, shit. Olha lá, acordou agora, po. Acordou, po. Acordou, acordou. Caralho, meu rock and roll do nada. Mano, é muito estranho. Mano, é muito estranho. É muito estranho. É muito estranho. Ah lá, melhorou. Agora está pegando fogo com glitter. Caralho, que porra. Um satélite, mano. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O que pode dar errado? Mano, essa fonte é muito bonitinha, velho. Ah, eu usou um pequeno sparkle lá atrás. Ué, e agora? Acabou meu glitter? Eu quero mais glitter. Caralho, mas eu saia andando demais. Eu só ia sair pra brincar. Volta. Fudeu. Eu tô focado no cachorro. Make a very difficult choice regarding this puppy now. Be aware of the consequences. Alright. Brincar, soltar. Não, pô, o cachorro não é meu? Não posso soltar ele. Será que esse cachorro é de alguém? Eu não sei se esse cachorro é de alguém, velho. Não, se eu soltar esse cachorro, ele vai ser atropelado. Tudo nesse jogar é desgraça. Chate, não adianta falar o que é pra eu fazer. Eu vou fazer o que eu quiser, porra! Ah, that ball. Ok. Papi! O que eu fiz? Está tudo rompido agora. Mr. Voice, tudo que eu toco é desgraça. O que é ruim comigo? Não há nada com você. Às vezes a vida é simplesmente desculpa. Mas eu estou aqui para você. Realmente? Obrigado. Bem, desculpa, o cachorro vai perder a festa agora. O que festa? O proprietário desse cachorro, Jorge, está tendo uma festa. Eu acho que você tem que ir e falar sobre o acidente. O que acidente? Ah, sim. Não merece esse tipo de coisa? Vamos lá. É apenas um pouco mais perto. Tudo bem. Mano, esse jogo é uma desgraça, velho. Você sabe quando eu estou rompida, também? Não! Posso pegar a bola? A culpa é da bolinha. Verdade, verdade. A culpa é da bolinha. O que está escrito? Dizia que não falo. Não falo. Ah, realmente? Porra, piscina bosta. Ah, eu passo no do-gidu. E agora? Ah! Ah! Pelo amor de Deus Que porra é essa, cara? Ah, mano, eu preciso ir pra festa O que que tá escrito aqui? Ah, é que não pode jogar lixo Tá vendo? Ecológica Estranho, estranho Não tem festa não, ele tá tentando enganar nós Ele tá tentando enganar nós, Miss Forte, ele para Socorro! Que porra... Mano! Mano, os pássaros me roubaram, velho Me roubaram, não roubaram o que eu tinha Me roubaram, roubaram eu, cara Chutar as bolas deles, é isso aí, mano Pássaro, tem bola? Então vai Chuta, chuta Soquei o saco do bicho, caralho Que mágico Olha a emoção Olha a emoção da cena Que porra é essa? Mano, o bicho é um dedo do Maple voando aqui, velho Olá, pássaro Ah, isso foi um pássaro Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Então, Mr. Boyce Está a festa do mesmo jeito para a felicidade eterno? Sim, sim, sim Que porra é isso Ah, isso é conveniente Você pensou sobre como romper as notícias para o George? Sobre o papo? Sim, eu quero dizer, se você quiser Ah, tem que contar, velho Tem que contar, mano Tem que contar, chate Sim, claro Essa é a lista que eu posso fazer para o garoto papo Pelo cachorrinho, velho Ele merece Obrigada Ah, olha Uma ponte Olá Não estamos ainda Só um pouco longe Ah, ok Caralho, a ponte é infinita Ah, um peixe O que devemos fazer sobre isso? Joga na água, porra Levar comigo Mano Nossa, calma Esse jogo Mano, esse jogo é uma desgraça Eu vou levar o peixe Foda-se Eu vou levar o peixe Foda-se Esse jogo é uma desgraça Eu não vou mais salvar nada Tudo vai comigo agora Rodrigo Aí Eu e o Psycho Man Rodrigo Vamo, Rodrigo Vamo, Rodrigo Vamo levar o Rodrigo Foda-se Foda-se em pequenas pedras Entendi A cabeça está um pouco pequena para chamar Rodrigo, mas tudo bem E aqui estamos Ai, eu cheguei na festa Ai, eu cheguei na festa Ai, eu cheguei na festa Ai, eu estou muito nervosa De me apresentar a mim Ai, eu estou muito nervosa Você vai fazer tudo bem Você é um bravo Você está muito bravo Dizendo a verdade sobre o peixe Tem que falar Stop it Eu estou fazendo isso para o peixe, sabe? É verdade Pelo cachorro O Rodrigo Ih, o peixe do... Ih Bater na porta ou tocar campainha? Bater na porta Tocar campainha Eu alcanço a campainha? Ah, eu alcanço a campainha Então bate na porta Não! Meu Deus, por que que eu sou psicótico? Não, calma Não, eu não queria entrar, porra! Eu vi um homem que está voando no lago Fica como esse fissure Uhum 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 Ah, que legal Eu gostaria de ter uma foto Pera, o Jorge é o menino Ou o Jorge é o pai? Ué, a blusa do menino é do Dead Blue Ai, caralho, porra! Que susto, desgraça! Fantábio do menino da morte! O que é isso, Miss Fortune? Nada Você está seguro que é a casa certa? Onde está a festa? Olá Perdeu uma festa, hein, mano Que vaza... Ai, meu... Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Pelo menos eu contei, pelo menos eu contei, verdade Vou jogar um aqui, ó Vai Aqui, ó Jorge também Que pinhata o quê, velho? Para de pinhata, mano Ah, o que é isso? Eu acho que não está terminado Mano, para Você está de sacanagem, velho Mano, você está de sacanagem Por que o cara ia desenhar uma rola antes de se enforcar, velho? Por que o cara ia desenhar uma rola antes de se enforcar, velho? Entre tudo no mundo! Boa 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 Arrumei Que que é isso? É verdade O pássaro fodeu com tudo, mano Ai, xinguei o pássaro e juro foi mal cheio Perquei... Deu nervoso Posso jogar um negócio? Será que meu glitter acaba? Não, não, não E no peixe? O peixe está morto, viu, cheio? Não dá para ressuscitar o peixe, não Ai, não dá para entrar aí E agora? Como é que eu vou embora? Para onde eu vou? Você está indo do errado caminho Ah, mas eu estou indo aqui em qualquer outro lado Sim, mas vamos para o outro lado Ah, você está tão complicado Eu também acho É para cá? É pelo outro lado? Tem outra porta aqui, eu não vi? Com licença... Com licença, viu, Jorge? Ok, eu estou aqui agora Aeee 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 Ok 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 Que está achando o jogo? Que está achando o jogo? Ah, normal Coisas que eu vejo no dia a dia, né? Coisas que acontecem sempre No meio, com as árvores e as árvores e os animais Animais Não confio raposa Não confio raposa Um raposa? Como Benjamin? Sim Raposa é criminosa Raposa é criminosa Raposa é criminosa Raposa é criminosa Ah Ok Toda raposa é criminosa, eu vi no Datena Que porra é essa? É um voodoo? Que porra é essa? Tudo começa com o som de uma gralha Eu peguei! Interessante, eu vou manter. Ei, o que você tem lá? Nada. Fique de volta, Miss Fortune. O que é isso? Um fogo e perigoso. Espera, eu reconheço aquele nariz. É o Benjamin. Não importa, ataca-lo antes de te matar. Não, eu não acho que o Benjamin vai me matar. Oh, raposa do caralho. Mano, para, velho. Olá, seu nome é Benjamin? Você quer jogar comigo? Que filha na puta, mano! Oh... Que desculpa. Estamos seguros agora. Vamos continuar jogando meu jogo. Seu jogo? Tem uma caixa mágica perto. Você precisa encontrar ela. Uma caixa mágica? Ok. Não confio nesse cara não, chat. E aí, Mari? Não confio nesse cara não. Ah, parece que Benjamin gosta de pintar. É muito legal. Eu gosto muito de pintar. Focuse, Miss Fortune. Nós precisamos continuar indo. Ah, ok. É uma raposa. Raposa, tu não sabe pintar. É daltônico? Cheguei. Morreu alguém aqui. Posso jogar glitter no morrido? Sem glitter no morrido? Mano, qual que é desse cara, porra? Estranho. Tá desmoronando e eu não consigo entrar logo, velho. Ah, cool. Então, quando você estiver pronto. Mano, esse cara é um filho da puta. Ah, ah, puta que pariu. Eu vou e... Mano, eu vou entrar, foda-se. Tá desmoronando fora, não dentro. Ah, eu não posso esperar para ver a mágica dentro. Entra, entra, entra. Mano, tem faixa da polícia aqui. Essa caixa é enorme. Ele tá com eco. Eco. Bem, vamos explorar a caixa. Ok. Ok. Estranho, estranho. Salve, pai. Escotonauta. Esse jogo é de maluco. Então, perfeito. Obrigadão pelos beats, Irky. É nóis pra caralho. Eu não posso pegar um pedaço de madeira. Ai, que susto, caralho. O hamster de carro. Que? O que? Eu esqueci algo? Eu não sei. Caralho, eu já nem sei mais se eu estou enxergando a verdade, mano. Que porra é essa, mano? Caralho, eu vi um hamster... Caralho, um monte de... Uma partida mágica. Uma partida mágica. Eu sei que você ama partidas. Eu, eu... O que é isso? Eu não sei. Vamos descobrir. O hamster ladrão? Você vai fazer algo sobre isso? Vou dar uma paulada nele. Dá uma perruda nele, Miss Forte. Não me enxergue suas coisas adoráveis. Você tem que usar a make-up. Você tem que usar a make-up. O que você vai? O que você vai? Que ganhoso. Pera. Mano, eu estou com droga da Laude, velho. Droga da Laude. O que eu vou fazer com esse monte de droga da Laude, velho? Eu tomei! Muito legal. Mano, eu não acredito, velho. Cara... Mano, eu desci pra mexer. Desci pra mexer. Eu to... Eu to ligando louco de tabela, velho. Olha essa porra! Mano! Caralho, o que porra é essa? Ah, não! Eu to na festa do hamster? Mano, se roubar o meu rim, eu vou ficar puto. Vomitei de novo. Uh... That wasn't a minty refreshment at all. Are you alright, Miss Fortune? I'm okay. Eu quero entrar na festa do hamster. Excuse me. How did a little lady get inside? No? I'm not very important. You said? Okay. Can you believe this time, Mr. Boys? We have to find another way out now. Ah, não. Taca esse rato longe. Vamos entrar, se foda. These tiny cuticles are killing me with their cuteness. So cute. Mano, olha esses ratos. Mano, olha esses ratos se beijando, velho. Que porra é essa, cara? Olha eles. They have tiny cocktails. And their tiny clothing. This is too cute for me. Cara, isso é estranho. Bicho estranho. Meu Deus, velho. Que lugar estranho. Eu quero ir embora. Pelo amor de Deus. Que horror. A rata-veia. Check that lady out. I think she's in trouble. Oh, no. I think I recognize her. She's the owner of the club back there. O quê? Yes. Looks like she was robbed. Ah, não acredito. I bet it was that hamster with the black man. Yes. You're right. Looks like you helped the criminal escape. Oh, damn it. Does that mean I'm a criminal too? Of course it does. Ah, really? Caralho, eu só faço merda. Please call me. Your secret is safe with me. Tudo que eu faço dá errado, velho. Excuse me. Do you need a system? Ah, se fudei então, rato. Hey, Miss Fortune. We need to find a way out now. The eternal happiness is still out there. Ok, I'll look around. Mano, eu queria entrar no rato. Opa, aperta o botão. I wonder what this button does. Aperta. Ah. 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 Good job, Miss Fortune. Nós é foda, Miss Fortune. You've found the way out. Esse cara não. Thank you. Vamos voltar lá pra ver qual é que é do negócio? Não vão deixar ela entrar no rato, não? A velha vazou, mano. Nem deixou nós entrar no rato. Ah, que vacilo do caralho. Queria entrar no rato, velho. Melhor não entrar mesmo, não? Não, pô. Quero explorar, né, velho? Eu quero 100% da experiência. Subir as escadas. Subir as escadas. Pô, não tem nada pra fazer aqui. Tá tudo em... Sei lá que porra é essa, velho. Não consigo ler as placas. Parece que eu tô em outro país, porra.